Depois da operação do Ministério Público, a Confederação Brasileira de Futebol disse que a manipulação de resultados é uma epidemia global e defendeu a punição urgente para os envolvidos nesse esquema. Segundo a investigação, a quadrilha oferecia até 100 mil reais para os jogadores cometerem faltas, tomarem cartão amarelo, cartão vermelho e até perderem partidas, inclusive da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos ver na reportagem da Raquel Amorim. Durante a entrevista coletiva, o Ministério Público de Goiás divulgou os jogos com suspeita de manipulação. Ao todo, foram seis partidas da Série A do Campeonato Brasileiro de 2022 e cinco de campeonatos estaduais deste ano. Na lista do brasileiro do ano passado, aparecem Santos e Havaí no dia 5 de novembro, Red Bull Bragantino e América Mineiro na mesma data, Goiás e Juventude também no dia 5, Cuiabá e Palmeiras no dia 6 de novembro, Santos e Botafogo no dia 10 e Juventude Palmeiras no dia 10 de setembro. Nessas partidas, a suspeita é de cooptação de atletas para tomar cartões amarelos e vermelhos. Na lista dos estaduais 2023, aparecem Goiás e Goiânia pelo Campeonato Goiano, Caxias e São Luís pelo Campeonato Gaúcho, Esportivo e Novo Hamburgo também pelo Gauchão, Luverdense e Operário pelo Campeonato Mato Grossense e Guarani Portuguesa pelo Paulista. Além de aliciamento de jogadores para tomar cartões, também existe a suspeita de encomenda de pênaltis e até escanteios. De acordo com o Ministério Público, apesar da tentativa de manipulação, ainda não é possível afirmar que os atos foram concretizados. Tem os financiadores, tem aqueles que investem, que financiam as apostas, aqueles que cuidam de aliciar de fato os jogadores, aqueles que cuidam de intermediar contato de quem quer comprar atletas e aqueles que sabem que de repente um atleta pode estar à disposição de fazer o evento e receber uma bolada com isso. Tem várias pessoas que devem estar aprofundando elementos para se chegar à conclusão. Segundo as investigações, os jogadores recebiam entre 50 e 100 mil reais para cumprir determinadas ações nas partidas, como tomar um cartão e cometer um pênalti. Por meio de nota, a CBF informou que as interferências externas em resultados ou situações de jogos são uma epidemia global. A Confederação Brasileira de Futebol destacou que é preciso punir, de forma urgente e exemplar, os responsáveis pela prática. Segundo os promotores, o esquema desarticulado nesta terça-feira contava com a participação de intermediários e jogadores, mas os nomes dos envolvidos não foram divulgados. A suspeita é de participação de atletas da Chapecoense, Esporte Recife, Bragantino e Juventude, que confessou o envolvimento. Um dos alvos investigados, um atleta, acabou confessando a participação em um outro jogo, que foi ocorrendo no dia 10 de setembro, também da Série A, também de cartão amarelo, no jogo entre Juventude e Palmeiras. Alguns clubes se manifestaram, classificando os atos como antidesportivos e apoiando a ação das autoridades. Na operação Penalidade Máxima 2, foram cumpridos ao todo três mandados de prisão e 20 de busca e apreensão em 16 municípios de seis estados. Nenhum jogador profissional foi preso e não há suspeitas sobre clubes, árbitros e dirigentes. Na ação, foram apreendidas armas e até granadas. A operação desta terça foi deflagrada em continuidade a uma ação de fevereiro, que mirou a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.